Rir até doer a barriga Um quentinho da padaria Receber catapelo correio Ouvi o alarme do recreio Andar descalço na areia Barraca, lua, uma fogueira Lamber, colher do bolo Encontrar moeda no poço Correr na rua, banho de chuva Sorvete no verão Brincadeira de irmão Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Orgulho de trabalho bem feito Chegar em casa mais cedo Brincar com seu cachorro A mãe deixar ficar com o troco Elogiar em sua comida Estar com a família Mensagem de madrugada Música predileta Música predileta Bem alta Cantar debaixo do chuveiro Dançar na frente do espelho Encontrar velho amigo Apertar pra Chico Olhar Ficar um tempo à toa Mas se a gente juntasse Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Ouvir histórias de amor Mas de romano ventinador Olhar nos olhos teus Conversar com Deus E para igreja Passear na feira Paz no coração Liberar perdão Abraço inesperado Trabalho voluntário Estar vivo Fazer aniversário Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Todos os dias Todos os dias Mas se a gente juntasse Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Todos os dias Todos os dias Já se a gente se a gente juntasse Agora se a gente juntasse E a gente juntasse Eu vi o que a gente juntasse